A Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres realizou uma live nesta segunda-feira, Dia Internacional da Mulher. O momento foi de comemoração, mas também de debates dos desafios da mulher, além de combater a violência que tem registrado índices alarmantes no Brasil. Eu agradeço aqui a oportunidade. Eu fui a primeira secretária da Mulher de Caxias e nós tivemos esse mesmo trabalho, um trabalho bonito, aguerrido. E enquanto assistência social, quando a gente chega, eu cheguei agora para conhecer todos os equipamentos que temos no município, o atendimento, como no CRES, que é essas famílias com seus direitos violados. Nós temos os CRES e estamos até agradecidos por, num momento como esse, fortalecer a rede de atendimento à mulher. A união de todos é que faz realmente isso, é andar, para que a mulher possa entender, compreender e ver os seus direitos. O 8 de março é uma data simbólica, é uma data relevante justamente por isso. Ele marca uma discussão e ele marca um compromisso, um compromisso social, institucional, com o combate à violência de gênero, combate à violência doméstica e à violência contra a mulher. Uma violência essa que é exercida em diversos espaços, não apenas dentro de casa, mas também no ambiente de trabalho, na rua, na mídia, com reforço a estereótipos de gênero, que mostram a mulher como uma mulher sempre submissa, uma mulher que deve sempre exibir seu corpo. Agora, durante a pandemia, é um desafio estrutural como fazer uma divisão igualitária de trabalho dentro das residências, que a gente sabe que as mulheres assumiram um encargo, geralmente assumem um encargo muito maior, enquanto cuidadoras, enquanto cuidadoras das crianças, enquanto cuidadoras dos seus pais. Então, todos esses desafios, eles estão conectados ao combate à violência de gênero. A sala de bate-papo pelo Google Meet contou com as presenças de setores importantes onde a mulher está representada. Secretarias municipais, conselhos de direitos, sociedade civil organizada, dentre outros. Dentre os temas debatidos, foi sugerida a integração formal entre as secretarias e órgãos da justiça para que a rede de enfrentamento à violência contra a mulher seja fortalecida em Caxias. Além disso, foi cobrada a estruturação da Delegacia da Mulher, além da Patrulha Maria da Penha.